Tenente-coronel Lainida, maior na Endrua, no primeiro sergente na Endru Nul, Loura Sinhat, reta a promoção de visa russa e comando valentil FIDTL. Sefe Estado-Maior-General Forças Armadas, Tenente-General Domingos Raul Faluratelec, e a discurso até tem promoção de visa, ba exercito hirakne, hanessam parte ida e a crescimento no desenvolvimento forças armadas de Morlês Tenian. Também, nê russa, ba promovido sira, atuatura na fatem comportamento no disciplina DIAG, durante lá o serviço e a instituição FFDTL. Promoção, né, baseia ba promoção por escolha, na promoção de utilidade, tu ira estatuto militar FFDTL-Nian. Ita marca tam passo histórico, ida ea desenvolvimento forças armadas de Nian. A Uringa, tá agora, né, a promoção é nível da instituição. E a componente o troto, e a Nian, e a masira a Nian, e a masira a Nian, o enralo promoção é nível da UNE. Também significa crescimento e desenvolvimento das forças armadas de Nian. Né, a Uringa, desenvolvimento começa a Uringa, crescimento. Boa, a Uringa, quando o investidor de liderança foi, é 2002, é 22 de fevereiro. Nian, e a continuação, mas que Itamai move, usilete em Batocrae, Itabod-Cerneme. Né, significa Itabod-Cerneme. Né, significa Itabod-Cerneme a dedicação no desempenho. Mas também, lá, Ostenerete, Itabod-Cerneme, o sacrifício da vontade, mas que Itabod-Cerneme a conquista tão passuída, mas depois, Itabod-Cerneme desenvolve a força institucional, Né, e o tempo, 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 Né, e Promove o Tenente Coronel na IDA Capitão Promove o Major na rua No segundo sargento Promove o primeiro sargento na rua Nulú Ressinhaat Juvenal da Silva RTTL